Foi. Vamos lá, gente, agora vamos fazer a quarta peça do quarteto, né? Então, vamos montar, porque eu já dei todas as informações, todas as medidas, todos os tamanhos, tudo no primeiro vídeo da galinha pintadinha, da boneca da galinha pintadinha. Então, vamos montar o mais rápido possível, né? Então, as pernas, vamos pegar aqui, franzir, 30 centímetros por 4, tá? Lembrando que todas as medidas, peso, tudo, como faz a cabeça, braço, perna, tudo no primeiro módulo da galinha pintadinha, a boneca da galinha pintadinha, tá? Tudo tá lá. Então, aqui a gente só vai montar, porque é a mesma coisa. 30 por 2. 30 por 2. 30 por 2. Vamos fazer logo a nossa mini, pra botar no colo dela sentada, tá? Vamos pegar um pedacinho de preto. branco, branco. Um momentinho mais que caiu aqui. Branco. Amarelo. e vermelho. Vamos lá. Vamos pegar aqui duas coxinhas pequenas. Tá? Duas coxinhas pequenas. Duas roletinhas pequenas. Tudo no olhômetro, gente. Muito pequenininho. Depois vocês pegam a prática. Vamos colar aqui o sapatinho, olha. Tá vendo? Duas perninhas. Aí nós vamos pegar aqui. Vamos abrir a nossa massa. Aí nós temos aqui o nosso contato de cortadores, né? Tá vendo? Vamos pegar do meio pra cá. Aqui tem outro assim pequeno, que eu não sei onde tá. Dois, três, quatro. Vamos pegar o número quatro, tá? Não, o número cinco. De dentro pra cá, vamos pegar o número cinco. Vamos cortar aqui, olha. A rodinha. Vamos fazer uma coxinha. Tá vendo? Coxinha. que vai ter o corpinho. Dois, coxinha menor. Que vai ser a manga. Dois rolinhos fininhos fininhos, que vai ser o braço. Um braço. Dois braços. Vamos enrolar uma bolinha número vinte e cinco. Vinte e cinco não. A bolinha número vinte. Vinte, tá? Que vai ser a cabeça. E duas bolinhas menores, que vai ser a orelha. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora, a gente pega a cor de pele. A gente vai fazer dois rolinhos pequenininhos. Pra botar aqui um do lado do outro. e vamos apertar até unir o rostinho dele, tá vendo? Aí, você vai pegar um pedacinho aqui, um rolinho. Né? O que você fez aqui. Você pega aqui a espátula, ó. Nessa pontinha. Nessa pontinha. Tá vendo? Aí, você vai botar aqui no meio certinho. Ó. Puxa pra cá, puxa pra cá. Ajei. Né? Puxa aqui, ó. Puxa a carinha do Mickey. Aí, você vai botar aqui, ó. Cola o corpo aqui no meio. Tá vendo? Direitinho, né? A gente bota o corpo aqui no meio. Aí, você vai... Coloca uma perninha. Coloca a tua perninha. Pega aqui, você cortou e, ó. Frase aqui, a volta todinha. E bota aqui. Coloca o corpinho. Coloca o corpinho. Aí, você pega aqui o braço, olha. Cola o braço aqui, a manguinha. Coloca o braço na manguinha. Tá? Tá? Aí, você vai fazer duas coxinhas pequenas branca. Duas coxinhas pequenas branca. Coloca o braço na manguinha. Caiu na coxinha. Deixa eu fazer de novo. Cola aqui. Aí, você aperta. E aperta. Vai ter para a mãozinha dela. Puxa o dedinho e marca as outras, olha. Puxa o dedinho e marca as outras. Vai ficar dois bracinhos. Aí, você vai colar os dois bracinhos. Tá? Aí, você vai colar o braço da boneca. Aqui a gente cola instantânea. E vamos colar o braço da nossa boneca aqui. Vamos abraçar a nossa menina. Reabraçar a nossa menina. Olha. Tá vendo? Vamos pegar aqui a nossa bonequinha. Gente, usa um palito de dente, tá? Eu tô sem palito de dente. Por isso, eu tô usando palito de churrasco fininho. Mas, o bom é que vocês usam palito de dente, tá? Eu estou sem. Eu nem vou colocar não. Tá muito grosso. Se tiver um palitinho de churrasco, bota o palitinho de churrasco. Aí, eu vou pegar aqui a caneta. Vou fazer um olhinho. Cada um faz o olhinho do seu jeito, fazendo assim mesmo. E eu vou colar aqui. Vou colar aqui na bonequinha. E agora, eu vou botar as orelhinhas, tá? Faço duas bolinhas pequenas. Aí, eu vou, olha, quer ver? Vou colar com instantânea pra ir rápido. Eu pego as bolinhas pequenas pequenas e colo uma de cada lado, tá vendo? Depois, olha, eu aperto. Viu? Eu aperto do jeito que você achar melhor. E ficou a nossa bonequinha. Nós vamos pegar a cabeça. E vamos molhar o palito. E vamos centralizar. E vamos centralizar. Ajeitar até o final. Vou ajeitar a cabecinha aqui. Vamos fazer um lacinho aqui, bem bonitinho. Nosso molde de lacinho. E vamos colocar aqui. Na nossa menininha. Olha. Tá vendo? No quarteto, eu fiz o cabelo da Minnie desse aqui, né? Só que dá muito trabalho. Como vocês viram que eu fiz nesse. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Mas eu vou fazer outro tom de cabelo nela. Eu acho que até vocês vão gostar. Tá? Então, aí vocês aprendem de outro modelo de cabelo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aquela bolinha que a gente faz e cobre toda a cabeça. Vamos cobre toda a cabeça. Ajeitando igual as outras, tá, gente? E agora a gente vai marcar todo o cabelinho igual nós fizemos com os outros. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. E agora a gente vai marcar todo o cabelo. Tchau. Aí vamos fazer a franja. Olha a franja, gente. Tá vendo esse cortador? Eu meço aqui, ó. Você vê que cabe o rostinho dela. Tá vendo? Então você pegando aqui a massa. Você abre a massa. Tá? Você picota a massa todinho. Tá vendo? Ó, marca ela. Você vai cortar com o cortador. Tá vendo? Com o cortador. E vai tirar aqui um pedaço. Tá? A metade da bola. Metade. Aí você vai centralizar aqui e ajeitar. Ficou até grande. Vou cortar mais um pedacinho. Tá? Olha. Foi um pedaço da bola. Do cortador. Aí eu vou ajeitar aqui na frente. Tá vendo? Aí você ajeita. Vai ficar uma franjinha. Aperta aqui pra igualar. E ela tá de franjinha. Fácil, né? E agora nós vamos fazer o quê? Abrir a massa. Corta grossinha, gente. Abre a massa grossinha, tá? Olha. Parte todinha. Né? Pra dizer que é o desfio do cabelo. Grossa, tá? Aí você vai... Parte duas, tira a grossa, gente. Ó. Vou partir a outra. Aí você parte duas, tira a grossa. Fica bem aqui, ó. Embaixo e puxa. Vem aqui embaixo e puxa. Tá vendo? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Viu? Eu corto bastante grosso, porque vai diminuir, tá? Quando secar. Então eu não quero que fique arralinho. Quero que fique encorpado. Aí você vai colar aqui. E vai colar aqui. Tá vendo, gente? Aí o que vocês vão fazer? Vou pegar aqui um rolinho. Faz um rolinho. Bota aí a tiara de vocês. Vou pegar duas bolinhas. Tá? Duas bolinhas. Vou botar na cola instantânea. Deixa eu colar aqui duas bolinhas. Aí eu vou, ó, aperto com a mão. Tá vendo? Ela já dá o formato. Deixa eu dar uma olhadinha. Viu? Tranquilo. Aí eu vou botar ela aqui. Porque eu quero mostrar a vocês. Como que faz o laço, tá? Vou amarrar a vermelha. Eu corto assim uma tira, né? Vocês estão vendo? Parto aqui, ó. Dois pedacinhos assim. Eu franzo aqui. Franzo aqui. Franzo aqui. Franzo aqui. Ó. Aí eu tiro aqui essa parte grossa. Tá? Afino aqui, ó. Corto essa parte grossa. Eu vou junto os dois. Dou um apertãozinho aqui. Pra segurar. Pego aqui a tirinha, ó. Enrolo aqui. Pego aqui, ó. Então vocês podem fazer do jeito que vocês sabem também. Se vocês tiverem molde também, tá? Aí eu vou aqui na frente. Deixa eu colar pra vocês pra mostrar. Opa! Quase fiz aí um desastre. Segurei a tempo. Vai ter o laço. Agora vamos fazer a pintinha. Deixa eu só guardar aqui o meu retinho de massa. Não pode gastar massa não, porque a massa tá muito cara, né, gente? Tem que enrolar tudo bonitinho, guardar, tá todo amor e carinho. É um preço de ouro. E aí você vai pegar a tinta branca. E vai fazer as bolinhas. Aqui já vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vejo com todo carinho. Um dia de gravação. Estou muito cansada. Porque foi quatro vídeos, né, gente? E essas bonecas, não sei se vocês perceberam, elas são muito trabalhadas. É muito detalhe. Então pra fazer correndo é muito cansativo, gente. Muito cansativo. É muito cansativo. Só um minutinho. Vou dar aqui. E você vai botando as suas bolinhas em tudo, né? Em vermelha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. São quatro vídeos. Meninas, quatro vídeos. Presta bem atenção pra vocês fazerem o quarteto. E por essas aqui, vocês podem fazer a mini rosa. Pode fazer a Ana. Tendo criatividade, né? Você vai fazendo direitinho. Como eu sempre falo, não pega o vídeo e vai logo fazendo. Presta atenção. Vai ver, rever. Ver todas as suas dúvidas. Pra depois você não se complicar. E sua peça ficar feia, tá? Vou poder direitinho. Então, vocês vão se dar bem. Tá? Só um minutinho aqui. Fazendo uma graça aqui. Aí, apresentando pra vocês a boneca Nini do quarteto. A boneca Pepa do quarteto. A boneca da Frozen do quarteto. E a boneca da Gaminha Pintadinha do quarteto. É isso aí, menina. Esse aqui são meus quartetos. Espero que vocês gostem, né? Eu fiz o vídeo dessa aqui. Tirei todas as medidas dela. Botei no vídeo dela. Como faz o rosto. O pezinho. Os bracinhos. Medida da saia. Do corpo. Peso. Tudo tá explicado nessa. E nos outros vídeos, eu fui montando essa. Que tem o mesmo peso. Mesma medida dessa aqui. Então, pra vocês fazerem essa aqui. Vocês peguem a medida e o peso dessa aqui. A primeira do vídeo, tá gente? Olha, muito obrigada por estar com vocês. Espero que vocês gostem. O meu quarteto está uma coisa linda, tá? Um beijo pra vocês.